E olha, nove secretários foram anunciados por Rafael Fonteles. Nós temos aí as informações dos secretários novos que foram indicados por Rafael. Na tela, você já está vendo aí o deputado Pablo Santos, secretário de Estado do Turismo, vai ocupar a pasta do turismo o deputado Pablo, que é também do MDB. Marlos Sampaio, mais uma indicação do MDB, em Secretaria de Mineração, Petróleo e Energias Renováveis do Estado do Piauí. Marlos Sampaio, delegado de polícia, irmão de Temístocles Filho, e aí está ocupando essa Secretaria de Mineração, Petróleo e Energias Renováveis, e parece que foi ocupada no passado por... Wilson Brandão. Wilson Brandão. Edson Ferreira. Também Edson Ferreira, lá de Paulistana. Luiz Coelho. Então, é uma pasta que agora passa a ser indicação do MDB. Pode se colocar na cota do MDB, não é, Lidy? Não é na cota de Temístocles Filho do Wilson? É, os deputados estão colocando nas suas cotas individuais, Joelson. Então, a gente coloca aí na cota também do deputado Temístocles Filho, já que é o irmão do deputado Temístocles Filho. Então, eles não, nessa estratégia do governador, é muito mais de questões de cotas individuais do que da cota geral do partido. Ô, Lidia, me refresca aqui a memória. Ele é tio do deputado estadual Vinícius? Não, é o Felipe Sampaio. Felipe Sampaio e também do Marcos Aurélio Sampaio, de Federal. Pronto, então é isso. Ele foi deputado federal também, né? É, foi deputado federal, chegou a ser deputado federal. Eu digo que ele entra na cota do deputado, doutor Felipe. É, também é. É bem difícil de dizer, né? Mais uma cota de Temístocles. Do Sampaio. Mas mais temístocles. Muito bem. Do vice temístocles. Do vice temístocles. Então, vamos lá. Vamos em frente, então, mais secretários. Aí, o Firmino Paulo, né, que aparece agora, vai para a Coordenadoria de Irrigação do Estado do Piauí. Aliás, eu diria que um dos desafios de Firmino Paulo era a visibilidade dessa coordenadoria. Ela que vai ser, já vai assumir essa visibilidade, porque vai ser transformada em secretaria, né? Na verdade, o Elson, o governador vai encaminhar a Assembleia Legislativa, assim que assumir, já vai encaminhar uma proposta de reforma administrativa, né? Algumas secretarias, alguns órgãos passarão a status de secretaria, como essa coordenadoria, senão ele nem assumiria, porque ele é deputado, tem que assumir com status de secretaria. A Fundesp Lídia também soube que vai ganhar esse status de secretaria. E um outro órgão que vai ser resultado da fusão da ADAP, que é a Agência de Defesa Agropecuária, com o EMATER, que é o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural. Haverá uma fusão e a criação de uma secretaria, Secretaria da Agropecuária e Desenvolvimento Agrário, que será ocupada por Fábio Abreu, deputado federal, já no final do mandato, e também vai ser objeto de uma apreciação e mudança lá com o aval do Parlamento Estadual. E aí vem uma pergunta técnica aqui, Elivaldo Barbosa. Você lembra que a criação da ADAP foi uma exigência para poder acabar com aquele risco... Desconhecido da febre afetosa. Eu diria que foi o maior estímulo. Havia uma exigência para a instalação do Programa Nacional de Sanidade Animal, a criação de uma agência. É claro que a agência envolve muito mais do que o combate à febre afetosa. É a defesa animal e vegetal como um todo. Agora, essa criação da secretaria não compromete a agência, ela vai continuar funcionando, terá um papel parecido. Não poderá comprometer, porque a agência tem um papel de Estado, além do papel de governo. Então, na mudança administrativa que vai ser proposta para a Assembleia, vai ter que levar em conta isso aí. Ou seja, vai haver também a extinção de uma autarquia, que é o Instituto de Assistência Técnica e Extinção Rural. Então, claro que o governo, a área jurídica do governo, vai preparar essa reforma de forma para atender a legislação nacional, da manutenção dessa linha obrigatória e alinhada ao Ministério da Agricultura, da Defesa Animal e Vegetal, associado à assistência técnica e extinção rural na forma de secretaria. Então, Lídia, essa indicação que nós vimos aí do EMATER, que vai para o deputado federal, vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá no EMATER, que aí eu já tenho uma pergunta para a Lídia. Vamos lá, vamos seguir na lista dos secretários indicados. Então, temos aí Femino Paulo, que vai para a Coordenadoria de Irrigação do Estado do Piauí. Aí tem Magno Pires Alves, olha só, no Instituto de Águas e Esgotos do Piauí. Essa indicação não precisa nem dizer, né, Lídia? Henrique Pires. É, está aí na cara, né, sobrenome de estudo, é o deputado Henrique Pires e a própria pasta, né, que tem a ver aí com o trabalho que o deputado já desenvolvia, né, desenvolve também como deputado, né, essa atenção aí a essa questão das águas. Magno Pires, que já foi secretário da administração. É verdade, o irmão Santos. E a titular da pasta também do órgão, ele mantém praticamente esse órgão no comando de Magno Pires, que é a indicação de Henrique Pires, que é deputado do MDB. Próximo nome aí, já indicado hoje por Rafael Fonteles, Rejane Tavares, Secretaria de Estado da Agricultura Familiar do Piauí. Ela que é atualmente secretária de Planejamento, Lídia. É, e na cota do deputado Francisco Lima, né, ela é esposa do deputado Francisco Lima, uma atual secretária de Planejamento e acaba que não há um rodízio aí na pasta da agricultura familiar. Permanece o mesmo grupo, né, muda quem vai comandar, né, mas permanece o mesmo grupo que esse grupo ligado ao deputado Francisco Lima, né, o PT não abrindo mão dessa pasta, né, que é uma bandeira aí nacional do partido dos trabalhadores, né, como a gente já tinha colocado aqui, algumas dessas bandeiras, o PT não abriu mão e aí não há muito o que se falar de rodízio nessa questão da agricultura familiar. Muito bem. Outra pasta, vamos lá para outra pasta, é a de Fábio Xavier, Secretaria de Estado do Agronegócio e Empreendedorismo Rural. Fábio Xavier, Elivaldo Barbosa, por enquanto, do MDB. É PT. PT, perdão, PT. PT. Saiu do PL, comandou o PL há muito tempo e com a filiação do presidente Bolsonaro ao PL, todos os governistas saíram da sigla, né. Então, ele é do PT, filiado ao PT e aí tem essa missão. Ele estava à frente nos últimos dois governos, nos dois mandatos do governador Wellington Dias, ex-governador, ele estava à frente da Secretaria das Cidades e agora vai para o agronegócio. E aí o PT, Elivaldo, apesar de Fábio Xavier ser neopetista, né, como você diz, um novato... É a nova tendência do PT, né? É, um novato dentro do PT, não é das raízes do PT, o partido fica com o agronegócio e a agricultura familiar, né, além também da irrigação, né, também com o deputado Firmino Paulo. Então, a gente vê aí essa estratégia que foi feita, né, pelo Partido dos Trabalhadores, junto com o governador eleito, o partido fica aí muito ligado, né, nessas áreas que têm uma ligação, de certa forma, né, e o PT agora tem essa oportunidade de, apesar de ser com o Fábio Xavier, né, mas de buscar essa aproximação com o agronegócio. Essa história de ser neopetista é uma coisa que se resolve com o tempo, né, Fábio? Exatamente. O Fábio Novo já foi neopetista também. Já foi, já. E outro neo também é o Fábio Abreu, né, que é PSD, né, chegou agora no PSD, é claro que uma cota dele que vai lá para essa nova pasta, resultado da fusão, é Maté-Adap. Vamos então. É, mas essa questão do neopetismo aí no caso de Fábio Xavier, já se fala, ele vai nos bastidores aí de mudança no PL, né, então... É. É, também aí essa possibilidade no futuro, né, ele não poderia mudar agora. Exatamente. Mas quem sabe um retorno aí ao PL. Ele voltar ao PL, Lídia? Isso, vai ter mudanças, né, aqui no PL, nesse PL ligado ao presidente Jair Bolsonaro, né, o Alivaldo é até na coluna hoje, né, Alivaldo? É. A possibilidade de saída, como da Samanta, que é a presidente, e a gente até falou anteriormente, né, o Novo poderia ser um caminho, né, desse grupo aí ligado ao PL, e Fábio Xavier tem uma ligação muito forte com a presidência, com o presidente nacional do PL, né, foi por anos presidente do partido aqui no Piauí. Muito bem. Então, o PL desenhando talvez uma aproximação ao governo Lula, seria isso? É. Ou é cedo para dizer isso? É, o cenário nacional, né, essa discussão aí sobre essa possibilidade, né, um caminho, mudanças no PL com essa derrota do presidente Jair Bolsonaro, mas tudo muito incerto ainda, né? É possível, né, inclusive há setores ligados ao futuro governo que já trabalham na construção dessa base aliada no Congresso, contando com, não diria todo, mas com setores do PL, setores do Centrão, para garantir a governabilidade, né? Então, o Centrão, ele não tem essa consistência ideológica para fechar com a bancada de oposição ao governo. Não acredito nessa consistência, não. Claro que tem a ala bolsonarista, mas ligada ideologicamente ao presidente Bolsonaro, que permanecerá na oposição, não tem a menor dúvida, não tem a menor intenção de se identificar ou de se alinhar ao PT. Agora, boa parte, eu diria até mais da metade do Centrão, é extremamente vulnerável a mudar de lado. Temos mais nomes aí nas secretarias, para a gente falar aqui no Jornal do Piauí. Aí está Carlos Alberto Anchieta, anunciado para a Secretaria de Estado da Cultura do Piauí. E aí, veio uma questão, quando se falou aí, Ariad Menino, não vou já falar dela, mas quando se falou de Anchieta, está se falando em mudança de grupo também, Lídia, ou a permanência? Não permanece, né? Ele atualmente está à frente da pasta, outra pasta que não houve rodízio, e ele é uma indicação do deputado Fábio Novo. E o deputado, hoje eu conversei com ele, ele falava, Elivaldo, da expectativa do retorno do Ministério da Cultura, já há especulações aí de nomes que podem assumir o comando desse Ministério da Cultura, e é o que a gente falava anteriormente, outra pasta que o PT do Piauí apostava que Lula iria reviver ou reforçar no seu retorno à presidência da República, por isso, apesar de ser considerada uma pasta pequena, não tem um grande orçamento, mas também o PT não abriu mão do comando da cultura e continua o mesmo grupo ligado a Fábio Novo. Só Fábio Novo que não assumiu dessa vez. É, fica lá na Assembleia e o nome contado para ser o líder do governo na casa, né? O deputado Fábio Novo como líder de Rafael Fontelos. Outro nome na tela da Agispisa agora, Ariane Benigno. E aí, meu cara, Elivaldo Barbosa, você falava hoje, explicava que a indicação da Agispisa, inclusive, passa por uma questão de avaliação do estatuto. É verdade, a lei das estatais proíbe que políticos que disputaram a eleição naquele ano, no ano seguinte, ocupem cargo de direção nas estatais. Isso é uma legislação. Por essa razão, por exemplo, não tinha a menor expectativa do ex-gestor, que é do PT, filiado ao PT, Genival Salles, retornar à direção da casa. O nome aí é a indicação do deputado Merlong Solano. É deputado federal, disputou a reeleição, não foi reeleito, mas é deputado federal, ficará no mandato até o final, a não ser que haja aí alguma manobra legal que permita segurança jurídica para Merlong Solano assumir o comando da Agispisa a partir do próximo ano. Mas, se não, Ariane Benigno é um quadro do PT ligado a Merlong Solano, foi auxiliar da Agispisa, quando Merlong Solano presidiu a Agispisa, depois acompanhou o Merlong na Secretaria de Governo, assumindo até a Secretaria de Governo nos momentos em que Merlong assumia mandato lá na Câmara Federal e, recentemente, atual, inclusive, Secretária da Administração e integrante da Comissão de Transição, integrante oficial da Comissão de Transição. Próximo nome, temos mais um nome aí, nomes, nomes, aí está, Daniela Aita, Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Piauí e ASP, permanece exatamente onde está, ela que é a esposa do deputado estadual Gil Carlos, lá de São João do Piauí. Vamos para outro nome. Ah, último, perdão, último. Então, nós temos aí apenas o capitão Fábio Abreu, em mater, que vai para uma secretaria. É verdade, é uma nova secretaria. Ele deve ser indicado no interino, assim que ela for consolidada, mas ela só deve mesmo ser materializada depois que for aprovada na Assembleia Legislativa. O deputado Lídia tem um mandato até o final de fevereiro, está, inclusive, em Brasília, eu conversei com ele, articulando já as emendas, porque, embora ele vai sair do Parlamento ano que vem, mas ele deixa as emendas todas lá do orçamento, né? Então, ele disse que já vai começar o novo órgão só com emendas dele estimadas em 10 milhões de reais, para dar o start na nova instituição, que envolve a ADAPE e o Emater. Na área técnica, digamos assim, há um certo receio, principalmente na ADAPE, em relação a essa fusão, já que isso é resultado de uma lei com recomendação federal e a ADAPE é um órgão que tem uma atuação muito forte na parte de defesa animal e vegetal. Há até análises em que isso poderia até repercutir no status sanitário do Estado em relação a algumas doenças, como a afetosa mesmo, né? Mas isso é uma questão a ser trabalhada pela área jurídica do governo, secretaria de governo, para exatamente contornar eventuais desafios, atropelos, barreiras, para dar vazão ao interesse do governador eleito, que é exatamente de juntar administrativamente o Emater com a Agência de Defesa Agropecuária. Outro deputado que vai para o primeiro escalão, o coronel Carlos Augusto, vai para a Sejus, hoje eu conversei com ele, ele está em Brasília, retornando na semana que vem, Lídia, mas também é um que abre, além de ser um homem que estudou na segurança pública, vai para a Secretaria de Justiça, que administra os presídios, abre espaços na Assembleia para outros nomes, né? Que chegam como suplentes. É, os suplentes, Joelson, vão assumir, né? Vou até pegar aqui a listinha aqui dos suplentes que assumem na Assembleia Legislativa. O Vartum Santos foi o primeiro, né? É o primeiro suplente, né? Ontem a gente trouxe aqui até aquele desabafo dele. É Oliveira Neto, ficou como suplente também, já foi contemplado. Hélio Rodrigues, né, também, ex-prefeito de Hugo Napoleão, né, foi contemplado também. Simone Pereira, pelo MDB, Aziza Carvalho também pelo MDB e na Federação, né, junto com o PT, o PCdoB com a Elisângela Moura. Então, são seis nomes. Seis suplentes que estão aí contemplados já com vagas garantidas na Assembleia Legislativa. Vamos ver como é que foi a repercussão, então, lá na Assembleia Legislativa. Lídia, você esteve por lá. É, Joel, são os aliados, né, fazem aí as suas análises com relação a esse secretariado que foi montado pelo governador Rafael Fonteles e falam da expectativa de um governo Rafael Fonteles e também de um choque de gestão. Vamos acompanhar. O governador eleito, Rafael Fonteles, já anunciou 32 nomes para o secretariado. Entre cota pessoal e contemplações políticas, ele apresenta o perfil do primeiro escalão e contempla aliados como o PT, o MDB e o Solidariedade. Eu estou pronto aqui para contribuir com o governador Rafael da forma que ele entender que deve, que eu devo. Eu me sinto, sim, contemplado. É uma parte que me agrada muito. Eu sou do setor do agro. Tenho todo interesse em ajudar nessa interlocução do governo com o setor do agronegócio. Eu acho que o Piauí é um estado que tem muito a contribuir com o nosso Brasil. Com toda certeza o governador Rafael vai dar uma atenção especial a esse setor. Ele já havia me dito que tem todo interesse em ver avançar mais rapidamente ainda o agronegócio e vamos fazer tudo que tiver a nosso alcance para ajudar o Piauí a avançar mais rápido. Os aliados elogiam a estratégia do governador de começar pela cota pessoal e conversar individualmente com os parlamentares. Eu entendo que toda a base do governo está contemplada. Todos estão satisfeitos pelo que eu entendi aqui, as poucas conversas que tive até agora. Vim todos contemplados e entendendo que o nosso objetivo fundamental é ajudar a transformar a vida do Piauí. O governador cumpriu promessas feitas aos aliados que aguardam um choque de gestão. Olha, eu dizia na campanha que o Rafael tem tudo para ser o melhor governador da história do Piauí. Primeiro pela sua sabiência, a sua capacidade técnica, o seu conhecimento, ou seja, o olhar que ele tem para o estado do Piauí. Ele conhece os 224 municípios e veja que cada pasta escolhida tem um perfil técnico, alguém que tenha uma identificação com a pasta. Eu não tenho dúvidas que o Rafael será um dos melhores governadores da história do Piauí. E traz aí um diferencial, porque se você avaliar todos os demais ex-governadores, tinha mais um secretariado político do que técnico. O Rafael acredita que 70% a 80% são pessoas técnicas, todas elas preparadas para a missão de poder servir ao estado. No PT, aposta que o partido vai conseguir avançar em áreas identificadas com as políticas nacionais do presidente eleito Lula, como, por exemplo, a cultura. A Secretaria de Cultura mostrou, entregou bastante nessa última gestão do governador Wellington Dias e agora da governadora Regina Souza. Então, com certeza, fará um trabalho de continuidade. Vai fazer, inclusive, mais do que o Fábio Novo, porque tem a oportunidade de ter um governador que acredita na cultura, o Rafael acredita na cultura, e ainda vai ter o apoio do governo do presidente Lula, que já sinaliza com a recriação do Ministério da Cultura e com mais verbas para o setor cultural. Da relação com a Assembleia, Fábio Novo deve ser o líder do governo e Evaldo Gomes, o vice-líder. Essa pergunta você tem que fazer para o governador, porque esse é um cargo de indicação do governador. Mas acho que qualquer parlamentar que vier a ser escolhido pelo governador eleito, Rafael, deve colocar isso para honrar no seu currículo. Se vier o convite, vou avaliar com muito carinho. Lídia, ele vai ser o líder? Olha, o deputado, claro, espera aí a confirmação do governador, não vai falar na frente do governador, mas nos bastidores a informação já é dada como certo. Fábio Novo continua, então, na Assembleia Legislativa, assume a liderança e o deputado Evaldo Gomes, do Solidariedade, será o vice-líder. Então, o governador eleito já está, Evaldo, também organizando a sua articulação política com a casa, já escolhendo aí o líder que tem essa importante missão também, de ajudar o governador nessa fase inicial aí, nessa articulação política. Nesse primeiro momento, Evaldo, de lua de mel, não tem muito problema. Vai chegar aí esse primeiro desafio, que vai ser uma reforma administrativa, mas o governador tem a maioria da casa. Dois terços, né? Dois terços, essa reforma não deve ter pontos aí muito polêmicos, já são assuntos debatidos com os partidos nessa reformulação aí, essas novas secretarias, pastas. Então, nesse primeiro momento, Fábio Novo vai ter uma missão tranquila aí como líder. É, para fazer o comparativo aí da lua de mel, meu caro Evaldo Barbosa, o casamento, o problema é quando chegam os primeiros boletos. E aí, quando vierem os primeiros problemas para os dois, eventualmente as questões devem pesar. Agora, Evaldo, não resta dúvida de que Fábio Novo e Evaldo Gomes estão prontos para a chegada desses boletos, porque são dois deputados muito experientes. Experientes, exatamente, experientes, tarimbados, conhecem bem a casa, nas comissões, no plenário, tem uma boa relação também com o serviço público, de uma maneira geral, as mais diversas categorias já participaram de embates da bancada governista com movimentos sociais. Enfim, são, de fato, se for essa confirmação, uma dupla, diria assim, talhada para essa missão. E, como disse a Lídia, tem uma bancada com a maioria bastante acentuada, não tem dificuldade, vai ser dificuldade, mas o líder é do PT, porque o PT, sozinho, já é uma federação com os vários grupos que existem. Mas a bancada governista como um todo, a experiência que tem o deputado Fábio Novo, seguramente cumprirá bem a missão.